Ora, bons dias! Estamos aqui nas grutas de Tolantolco, Hidalgo! Que maravilha! O spa! O nosso primeiro spa de viagem... Não é a última! E não é a última! Quer quem ele está a ter spa? Alguém fala aqui numa língua estesita? Vai agora fugir! Agora vamos entrar na gruta! Que é aquele buraquito que ali vê de à frente! Água muito quente! Pois, água muito quente! Não sei se isso foi alguma coisa... Mas... Nelinho... Mas... Vem! 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 E assim ficou pronto.